Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou um triângulo, um triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, um triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo, um retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me vê no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas Olá Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Você canta canções felizes Você canta canções felizes e sorri Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Quando mamãe e papai não estão Quando mamãe e papai não estão Diver de sol e não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho, não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé, gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos no mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Nós somos a família dos dedos Papai deiro, papai deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném-deiro, neném-deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai-deiro, papai-deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe-deiro, mamãe-deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã-deiro, irmã-deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã-deiro, irmã-deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferros, só com ferros, só com ferros Construa a ponte só com ferros, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Constrói a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam, minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Constrói a ponte com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Constrói a ponte com prata e ouro, minha linda senhora Prata e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, prata e ouro, eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vou libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, não tenho não, não tenho não, não tenho não Cem reais, não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com o cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com o cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Veja aquela doninha! Veja aquele macaco! Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, papai vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, papai vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, papai vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, papai vai a doninha Pelo parque o macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria, papai vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, papai vai a doninha Pela banca do sapateiro o macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria, papai vai a doninha Um centavo por uma linha, um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar, papai vai a doninha Tic toque tic, tic toque tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora Rickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora E cory Dickory Doc Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?